Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje vou responder a uma tag. Eu perguntei lá no Instagram que tag vocês gostavam que eu fizesse e a maioria das pessoas votou na tag 25 perguntas aleatórias. Eu já tinha imensas saudades de fazer uma tag porque há muito tempo que eu não trazia assim um vídeo mais pessoal para o canal. Portanto, é isso que eu vos trago aqui hoje e sem mais demoras vamos lá começar. Esta tag é em brasileiro, portanto as perguntas são você e desde já peço desculpa por isso, mas... acho que até que foi mesmo criada por uma youtuber brasileira, acho eu, não tenho certeza. Mas vamos então lá começar. A pergunta número 1 é com o que você não pode sair de casa sem? E muito sinceramente esta pergunta acho que é mesmo o meu telemóvel porque, por exemplo, com maquilhagem ou assim no meu dia a dia eu nem sequer utilizo muita maquilhagem eu meto mesmo o básico porque não tenho muito tempo para fazer a minha maquilhagem de manhã e não sei, não tenho assim nada que realmente... eu não saio de casa sem, sem ser o meu telemóvel portanto, eu diria o meu telemóvel. A pergunta 2 é qual a minha marca favorita de maquilhagem nacional e internacional? Eu acho que não há assim muitas marcas de maquilhagem portuguesas pelo menos que eu esteja consciente disso A minha marca preferida, assim, de todos os tempos que eu amo é a Too Faced eu adoro a marca, identifico-me imenso com a Too Faced e eu também adoro a Urban Decay portanto, essas duas são as minhas favoritas se eu tivesse que escolher só uma, eu acho que escolheria a Too Faced Qual a sua flor favorita? É a pergunta número 3 Durante muito tempo a minha flor favorita foi a Tulipa ultimamente eu ando super fã de rosas amo rosas, então rosas vermelhas e rosas rosa adoro, portanto, eu diria que nesta altura a minha flor favorita são as rosas A pergunta número 4 é qual a minha loja de roupa favorita? E eu tenho que dizer a Zara eu amo a Zara, sim cada nova coleção eu apaixono por acaso esta agora não está assim 100% o meu estilo mas eu adoro a roupa da Zara e tem sempre imensas coisas diferentes e novas portanto, é algo que eu adoro A pergunta número 5 é qual o meu perfume favorito? E o meu perfume favorito é o Bombe Shell da Victoria's Secret eu amo esse perfume e eu por acaso comprei-o recentemente eu já tinha uma versão em stick e já tinha experimentado o perfume há imensos anos atrás e sempre fui super apaixonada pelo perfume e há uns dias atrás, quando fui viajar para a Barcelona é que eu o comprei portanto, esse é o meu perfume favorito A pergunta número 6 é saltos ou rasteiras? Eu normalmente já falei disto aqui no canal tenho tendência para me apaixonar por saltos quando vou a uma loja e é assim, eu amo muito saltos só que no meu dia a dia eu uso sempre rasteiras é muito raro eu utilizar saltos mas realmente vou ter que dizer rasteiras porque eu sou super alta e quando utilizo saltos ponto número 1 dói-me o meu suspeito ponto número 2 não aguento muito tempo portanto, rasteiras A pergunta número 7 é qual a minha cor favorita? A minha cor favorita é o rosa eu acho que não é segredo a maior parte de vocês já sabem portanto, eu amo muito rosa se não tivesse que ser rosa é preto e branco a única cor que eu gosto assim mesmo imenso, que seja cor, vá, que não seja um neutro é rosa e de resto, assim, roupa e tudo eu compro quase sempre branco, preto nudes, coisas desse género eu não sou muito de cores a única cor que eu realmente gosto é o rosa 8. Você bebe energético? eu suponho que o energético seja aquelas bebidas do género Red Bull e Monster eu não bebo essas bebidas aliás, eu quase não bebo refrigerantes é super raro eu bebo sempre água eu amo beber água portanto, é raríssimo eu beber refrigerantes e muito menos bebidas energéticas a pergunta número 9 é qual o meu hidratante favorito? bem, esta é uma pergunta um bocado difícil porque já experimentei imensos cremes que eu gosto mas se eu tivesse que escolher um eu acho que diria o creme da Bioten o de peles normais amistas eu já falei dele aqui no canal eu posso deixar aqui uma fotografia alguns vou procurar na internet para vos mostrar mas também gosto muito, por exemplo, dos da Cian que já experimentei também gosto muito dos da Simple portanto, há várias marcas de cremes que eu realmente gosto também há alguns da L'Oreal que eu gosto portanto, há muitos cremes hidratantes que eu amo mas pronto, se tivesse que escolher um eu diria o da Bioten a pergunta número 10 é você pretende se casar? e sim, eu gostava de casar um dia não tão cedo porque eu ainda sou um bocado nova mas daqui a uns aninhos quem sabe, porque não gostava a pergunta número 11 é você se irrita fácil? e eu por acaso acho que não me irrita assim tão facilmente quando eu me irrito, irrito-me a sério e fico mesmo zangada mas de uma forma geral eu acho que não não me irrita assim muito facilmente pergunta número 12 você roi as unhas? não eu não roo as unhas aliás, até tenho as unhas bem grandes e já roi sim há alguns anos atrás eu roia as unhas depois utilizei aqueles venises que sabem mal para deixar de roer comigo funcionou e portanto a partir daí eu deixei de roer e há muitos anos que eu não roo as unhas pergunta número 13 você já chegou perto da morte? não e muito sinceramente não faço tensões de chegar quanto mais longe estiver melhor portanto não a pergunta número 14 é onde você estava há 3 horas atrás? eu estava a dormir acho eu ou não? calma deixa-me ver que horas são não, eu estava a fazer a minha maquiagem há 3 horas atrás portanto estava sentada à frente do meu tocador no meu quarto nada de interessante sorry pergunta número 15 você está apaixonada? bem eu diria que não não estou apaixonada pergunta número 16 qual foi a última vez que foi ao shopping? foi há 2 dias atrás para comprar a prenda para a minha prima que ela fez há pouco tempo há um dia sim, foi há um dia portanto fui lá comprar-lhe a prenda foi essa a última vez que eu fui fazer algumas comprinhas pergunta número 17 você assistiu a algum filme nos últimos 5 dias? se assisti a algum filme nos últimos 5 dias? eu por acaso acho que não assisti a algum filme nos últimos 5 dias eu por acaso normalmente costumo ver filmes e séries com alguma frequência só que só que nos últimos tempos eu não tenho tido muito tempo tenho tido imensa coisa da faculdade para fazer e então a última série que eu vi foi A Casa de Papel e depois disso acho que não vi assim nada de especial pelo menos que eu me lembre ah vi O Jogo de Molly acho eu já não me lembro do nome do filme vou deixar aqui mas foi um filme que eu vi depois da Casa de Papel e depois disso não vi mais nada 18 o que você está vestindo agora? portanto eu estou a vestir esta camisola preta assim rasgada nos ombros e estou pera aí eu vou tentar mostrar-vos estou com as minhas calças de pijama porque não estou em casa a gravar portanto não me apetece tirar as calças de pijama 19 última comida que você comeu foi o meu pequeno almoço porque eu vou agora almoçar a seguir a gravar e eu comi basicamente um galão leite com café e duas torradas com manteiga 20 qual o seu animal favorito? o animal favorito são os cães eu amava ter um cão muito mesmo a sério eu adorava ter um cãozinho 21 quais seriam as suas férias de sonho? eu diria alguma coisa num sítio paradisíaco podia ser por exemplo Indonésia Caraíbas há alguns sítios na África do Sul que eu adorava visitar por exemplo a Tanzânia amava ir à Tanzânia há outra viagem de sonho que eu também tenho é ir a Nova Iorque portanto essa também seria sem dúvida uma viagem de sonho a pergunta número 22 é quais os seus planos para hoje à noite? por acaso os meus planos para hoje à noite vão ser muito aborrecidos porque ao número 1 eu vou estar a fazer trabalhos da faculdade ao número 2 eu vou estar a editar este vídeo portanto quer dizer editar o vídeo até nem sinto tão aborrecido mas uma dessas coisas eu vou fazer e se não fizer hoje à noite faço à meia de manhã 23 o que você está ouvindo agora? nada porque eu estou a gravar e se estivesse alguma coisa ligada vocês não conseguiriam ver este vídeo provavelmente ou seria muito chato para vocês verem este vídeo portanto não estou a ouvir nada há bocado estive a ouvir regatom enquanto me estava a arranjar como vocês sabem eu sou super fã até tenho uma playlist estive aqui no youtube de regatom e estou sempre a ouvir portanto olhem eu até vou deixar aqui o link se vocês ainda não viram este vídeo a pergunta número 24 é você coleciona alguma coisa? eu não coleciono nada em específico com a intenção de colecionar eu realmente tenho imensa maquilhagem também tenho muitos sapatos e malas mas eu não posso dizer propriamente que faço coleção porque eu quando não uso uma coisa eu dou ou vendo por aí portanto para mim uma coleção é quando nós guardamos as coisas mesmo que não necessariamente utilizemos e isso não acontece com maquilhagem nem com sapatos nem com malas portanto eu acho que não coleciono nada pelo menos na minha visão de colecionar alguma coisa e número 25 a última pergunta é você come fast food? sim de vez em quando eu como fast food é muito raramente imaginem talvez duas vezes por mês no máximo uma vez por mês mas às vezes fico meses sem comer fast food portanto não eu antes comia imensa fast food não necessariamente por exemplo McDonald's ou Pizza Hut mas imaginem eu comprava pizzas congeladas do supermercado e fazia comia isso imensas vezes só que há cerca de um ano eu percebi que se eu continuasse a fazer isso não ia ser de todo bom para mim portanto eu agora cada vez mais tento fazer a comida e tento cozinhar e utilizar coisas frescas portanto tento evitar ao máximo comer fast food mas acho que é algo que de vez em quando não faz mal e eu gosto portanto de vez em quando eu como fast food e estas foram as 25 perguntas aleatórias sobre mim eu espero muito que tenham gostado e que tenham conhecido assim um pouquinho melhor digam-me lá em baixo a pergunta ou a resposta que eu dei que vocês não estavam à espera ou que acharam mais interessante eu adorava saber portanto não se esqueçam deixem-se a ver lá em baixo o vosso gosto se gostaram deixem o vosso comentário subscrevam o canal e ativem as notificações é super importante para que vocês recebam os meus vídeos para que fiquem a parte de todas as novidades eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais caso vocês queiram seguir por lá e nós nos vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho